Pessoal, agora eu vou ir no evento das lojas Pompeia Esse é o meu look Vai ser agora o evento E eu vou mostrar tudo pra vocês como vai ser E eu divido então esse cenário bacana aqui Que tá muito bonito, vocês gostaram do nosso cenário? É interessante como que acontece Por que uma coisa cai no gosto Por que outra não implaca Ou quando cai no gosto A gente tem estudos Tudo é estudado, tudo é analisado Existe um estudo onde nós podemos dividir os consumidores Nós Tchau 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 Tchau